Vamos lá, caras, vamos falar sobre o Bitcoin hoje aqui. Bitcoin é a casa de 67.600 dólares, sem grandes movimentos do Bitcoin. Será que a gente vai romper em breve aqui, pessoal? Será que esse rompimento vai acontecer? Mas o que mais preocupa aqui no mercado, que eu vou comentar para vocês também, é a SP500, caras, que deu uma subidinha aí no dia de hoje. O mercado gostou também um pouquinho da fala do John Powell ontem, mas está bem próximo aqui agora de uma região de resistência que eu vou comentar para vocês na análise de hoje. Então, para mim, todas as vezes, caras, todas as vezes que a SP500 aqui bateu nessa região, nessa divergência aqui no mensal, a gente teve correções grandes aqui, tá? Estamos agora se aproximando disso. Vamos ver como a SP500 vai se comportar nesse próximo toque dessa linha de tendência aqui agora. Se esse rompimento acontecer, realmente, daí o Bitcoin vai estar livre também. Os mercados ativos de risco vão estar livres para subir, na minha opinião. Então, caras, vamos olhar, vamos olhar o que tem o Bitcoin. Vou começar aqui. Antes de mais nada, não se esqueça de, se você quiser apoiar aqui o canal, deixa o likezinho aí, que é muito importante. Vai embaixo do vídeo aqui, ó, e aperta esse botãozinho do like. Não deixe também de compartilhar sempre essas análises aqui para os seus amigos. E se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E hoje vamos fazer sorteio também da PrimeSBT. Vamos fazer sorteio aqui. Lembrando que a PrimeSBT está apoiando aqui o meu canal. Se você quiser uma corretora para operar, se você tem experiência com o Mercado Futuros, utilize aqui a PrimeSBT, que agora está com PIX, pessoal, tá? Está com PIX também funcionando na plataforma, tá? Vou fazer um tutorial mostrando como vocês utilizam o PIX aqui na plataforma. Mas é somente para quem tem experiência com o Mercado Futuros. Não existe spot aqui na corretora PrimeSBT, tá? Mas se você tem experiência com scalping, usa alavancagem alta, sabe operar no mercado e quer taxas baratas, é uma excelente alternativa, tá? Então eu vou deixar para vocês o link abaixo da descrição, o comentário fixado aqui do vídeo. Cria essa conta e leva um segundo, né? A corretora tem aplicativo também para celular, que vocês vão gostar. É fácil de utilizar também. PlayStore. Você também tem taxas muito baratas, mais baratas do mercado, FUNIFIN inclusive. A criptomoedas, Skin Inks, Forex Comod, você pode operar. E também tem copy trade e melhor bônus do mercado, com certeza, tá? Então vamos lá, caras. Vamos falar aqui sobre o Bitcoin primeiro, beleza? Na minha opinião, esse aqui é o suporte que a gente tem, né? A gente tem um volume aqui muito grande nessa região, ó. A gente corrigiu forte, pegamos bastante liquidez nessa zona aqui, tá? Então para mim, quanto o Bitcoin estiver acima disso aqui, ó, está safe, tá? Então qualquer correção, você pode até buscar longs aqui no Bitcoin, na minha opinião. Eu acho que não seria uma ideia. Correções Fibonacci aqui dessa subidinha. Com o stop aqui embaixo, você tem um risco retorno para poder operar aqui, tá? Aqui nessa região que o Bitcoin se encontra, aqui nessa zona que o Bitcoin se encontra aqui, pessoal, em cima assim eu não tenho tanto risco retorno assim para poder buscar um long no Bitcoin, tá? Então para mim, uma correção aqui, dependendo como essa correção vier, a gente poderia buscar até um long no Bitcoin aqui com o stop embaixo desse último fundo aqui, tá? Se o Bitcoin perder isso aqui, essa região de volume, tá? Daí sim a coisa desanda, tá? Daí realmente fica complicado. Então para mim, a região de 59 mil dólares ali é o ponto que a gente tem ali de suporte importante no curto prazo, né? A região de 61, eu já diria, tá? 61 já seria a região aqui que tem suporte. Começar a perder isso seria péssimo para o Bitcoin, tá? Caso a gente comece a romper aqui para cima com o aumento de open interest, aquela coisa toda, né? Começar a subir forte acima aqui dos 60... Acima dos 60... Não sei porque está aqui 70, eu botei antes aqui na verdade, ó. Eu diria acima do CPR mensal aqui, tá? 69 mil e 700, acima disso, cara. Na minha opinião, a gente está fazendo rompimento. E daí o Bitcoin está livre para voar, tá? Primeira parada seria a região de 75, depois temos 78 aqui com o CPR mensal, e os 92 mil e 150, cara. Se só o Bitcoin poderia ir para os 92 mil dólares muito rápido se começar a romper forte aqui, tá? Então, rompimento forte do Bitcoin, esses são os alvos que eu estou de olho caso o Bitcoin faça esse rompimento aqui, tá? Se você não está comprado no Bitcoin, e esse rompimento acontecer, você pode buscar aí tempos gráficos menores, por exemplo, talvez aí 15 minutos, 5 minutos, para poder fazer uma entrada no Bitcoin, porque daí acho que a gente tem até, inclusive, né? Onde estopar, enfim. Se ele romper isso aqui e voltar para esse rende aqui, abaixo do 65, aí você estopa no caso, tá? Mas, na minha opinião, a gente tem bastante coisa para acontecer aí também. Vamos acompanhar aqui esse P500 que está na minha região de resistência, eu vou comentar para você daqui a pouquinho. E esses são os suportes caso o Bitcoin perder os 59, tá? Aqui o CPR mensal, e tem esse ponto de liquidez que eu comentei para vocês, que é a região dos 50 mil dólares, tá bom? Muita gente está dando risada, que o Bitcoin não pode voltar lá, que etc, não, agora vamos romper. Eu acho que não dá para ter, né? Ser arrogante nesse sentido, tá? Se o Bitcoin perder os 59, na minha opinião, grande chance de buscar a região aqui dos 50 mil dólares, tá bom? E aqui que eu estou de olho para comprar Bitcoin de fato. Outro perigo aqui, antes de entrar na dominância, é a SPQ, tá? Ah, André, você está muito bearish, só fala de queda, Feda, cara, eu estou comentando para vocês que é importante mostrar esses pontos também, tá? Estou falando disso aqui. Ah, André, você só fala de queda, você só quer saber de shortar, você quer... Não, não é assim, cara. Todos os shorts que eu fiz, fiz porque tinham sinais para mim, tá? No meu trade system. Tem sinal, eu vou buscar a operação, tá? Se não tem sinal, eu não vou buscar a operação, tá bom? Eu sou trader aqui. Ah, o cara que é investidor vai dar risada. Ah, cara, eu também estou comprado no Bitcoin, tem minha carteira recheada de Bitcoin, sou investidor Bitcoin. São duas visões, são visões diferentes, tá? Uma visão de investidor, uma visão de trader, beleza? Mas beleza, vamos ver aqui a SP500 que eu quero mostrar para vocês importante. Olha só, a SP500, caras, a gente teve aqui, vamos apagar primeiro isso aqui, vamos apagar primeiro essa linha aqui, a gente teve uma divergência aqui no mensal. Divergências no mensal são importantes, tá? Não é brincadeira divergência mensal, é coisa importante. Aqui, vamos pegar essa divergênciazinha aqui, pequena que teve aqui. SP500 fez divergência aqui, vamos traçar as linhas aqui. Olha só, aqui a gente teve a divergência, olha a porrada que a SP500 deu aqui, ela caiu quanto aqui? Cerca de 21%, tá? SP500 caiu aqui nessa porradinha. Daí subiu, voltou a subir, olha aqui, outra continuação da divergência aqui, ela continua essa divergência, continua, faz a continuação dessa divergência aqui, bateu aqui de novo nesse ponto aqui. Aqui ela corrigiu, cara, olha só, deu uma porrada aqui, de quanto? Ela caiu aqui cerca de 31%. Daí depois ela rompeu, aqui de fato ela rompeu, como ela rompe aqui e faz um monte de suporte no RSI, está vendo aqui, suporte montado, ela monta o suporte no RSI, bem aqui, daí beleza, rompeu a divergência, as divergências são desconsideradas quando são rompidas, então ela rompeu esse RSI aqui, daí simplesmente disparou, beleza. Daí ela fez um outro topo aqui, essa divergência desconsiderou, ela fez um outro topo aqui, mais baixo que esse aqui, então ela fez outra divergência aqui agora, está vendo? Por aqui assim, traça essa linha para cá agora. A partir daqui, ela fez dois toques aqui nessa região, e ela deu uma porrada aqui, corrigiu quanto a SP500, desse topinho para cá, ela corrigiu 25%, então cara, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, a gente está em uma região de resistência agora, na SP500, muito próxima aqui de bater, é garantia que vai ter correções grandes, de 20% da SP500? Não, não é garantia, mas o passado mostra aqui, que a gente teve várias correções fortes, quando a SP500 bateu essas divergências aqui, então seria muito bullish para o mercado, seria extremamente bullish, a SP500 romper isso aqui, começar a romper e disparar, no mensal, mas se, caras, batemos aqui agora, começarmos a corrigir aqui, começarmos a corrigir forte, começar a cair um pouquinho aqui, a 5%, e tal, caras, é grande chance de fazer correções drásticas, a SP500 aqui grandes, não é muito provável, mas olha só, se cair 20% aqui, eu levaria a SP500 para onde? Eu levaria a SP500 voltar para os 4200 pontos, é um ponto de, prestar atenção, é um ponto de resistência aqui, análise técnica simples aqui, na SP500 no mensal, tá bom? Então assim, esses são os pontos que eu tenho para vocês, em relação ao Bitcoin, SP500, os mercados aqui, vamos olhar aqui rapidamente também a dominância, que a gente está vendo as altcoins, as memecoins subindo muito forte, toda a dominância não está com força aqui, para conseguir fazer essa movimentação, romper o topo, a gente está aqui brigando de novo, batendo várias vezes nessa região aqui, pessoal, a gente não consegue romper essa região de 55% da dominância, tá? Então eu vou até botar um alertinha também aqui nessa região, então a dominância rompendo aqui seria muito búrgica, se a dominância romper para cima aqui, com o Bitcoin rompendo o topo, eu queria avisar para todo mundo que está em altcoins, se preparem aí, porque vocês vão ver o Bitcoin dando show, e as altcoins ficando para trás, mas eu estou acreditando, eu estou acreditando que o cenário mais provável, é o Ethereum continuar ganhando em relação ao Bitcoin, primeiro o Ethereum ganhando em relação ao Bitcoin, está subindo aqui, se preparando para fazer esse rompimento inclusive, o Ethereum BTC, e esse foi o motivo que eu estava me preparando desde o final de novembro para ir comprando o Ethereum, devido a esse gráfico aqui, que estava na região de fundo, na minha opinião, a gente tem um suporte também na RSI aqui no Ethereum BTC, bastante suporte também, então para mim, eu estou acreditando que o Ethereum vai dar um showzinho aí, se o Ethereum começar a explodir muito forte de preço, o Bitcoin não conseguir romper o topo ali, a dominância cair forte assim, daí eu vou dizer para vocês, se preparem que vem pedrado, e por enquanto a gente está em uma região que vai, não vai, etc, mas se o Ethereum começar a explodir aqui, ganhar em relação ao Bitcoin aqui, mais quanto aqui poderia ganhar? Poderia ganhar mais 12%, 13% em relação ao Bitcoin, é possível, eu botei alertas aqui também, eu vou estar trocando aqui, botei perigo mercado aqui, topo mercado, será não? Aqui não é topo, mas aqui perigo mercado, essa região que eu vou estar de olho para vender tudo aqui, vender o Ethereum, fazer tudo aqui, porque essa dominância caindo, geralmente depois de a dominância do Bitcoin voltar a subir, essa dominância volta depois de um dump, então para mim, isso aqui é o ponto de atenção, que eu estou de olho no Ethereum, no gráfico do Ethereum BTC, porque isso que conta muito em relação à dominância do Bitcoin também, quando o Ethereum ganha em relação ao Bitcoin, a dominância cai. Cara, o DXY deu uma caidinha, está caindo o DXY, o DXY está caindo de fato, deixa eu puxar aqui o gráfico, sim, mas agora, a gente flipou um pouquinho aqui, a gente rompeu o topos aqui agora, a gente tem uma base de preço para o DXY, conforme eu falei para vocês o gráfico do Ethereum, o gráfico do Ethereum, lembra vocês aqui, o Ethereum BTC está formando um conezinho, falei para vocês sobre isso, cones assim no fundo, na minha opinião é bullish, então o que eu estou vendo aqui no DXY, ele é bullish, então assim, para mim, o DXY agora, temos um fundo aqui, esse é o fundo do DXY, a gente rompeu os topos anteriores aqui, então a gente voltou aqui a fazer, começar uma tendência de alta para o DXY, está vendo aqui o DXY? ao meu ver, a minha visão aqui do DXY é o seguinte, a gente estava em uma tendência de baixa, cada vez fazendo fundos topos menores, daí a gente fez o que? Rompemos aqui tudo, flipamos, flipou, agora temos aqui aonde? Temos um fundo aqui para o DXY, que é aqui, então qualquer correção que o DXY faça aqui, que fique, que fique acima desse ponto aqui, o DXY, na minha visão, pode engatar, começar a engatar aqui uma tendência de alta, tá bom? Então se fizer um pivô aqui, ainda mais pivôzinho de alta, que é assim, pode começar a disparar, não sei o que levaria a fazer isso aqui, mas a meu ver, esse cone aqui, no padrão no fundo assim, ele é bullish, tá bom? Então o fundo DXY aqui, vou botar um alerta aqui também, inclusive, fundo está por aqui, então para mim, esse é o fundo importantíssimo desse DXY aqui, topos anteriores, testou, então olhando aqui o DXY em tempos maiores, a gente está em tendência de alta, nesse canal aqui, está vendo? A gente está usando esse canalzinho aqui, o DXY, então a tendência do DXY aqui por enquanto, olhando em tempos maiores aqui, é uma tendência de alta, então assim, essa é a questão toda, se eu começar a perder esses fundos, aqui, isso aqui para mim, daí sim, a gente poderia ter um desastre para o dólar aqui, mas por enquanto, por enquanto aqui, a gente tem o dólar seguro aqui, nessa região, tá bom? Então assim, os Estados Unidos vão fazer o possível para manter o dólar, os Estados Unidos vão fazer o possível, vai entrar uma guerra, se for necessário entrar uma guerra mundial, os Estados Unidos vão entrar para defender o dólar, porque o dólar é a arma mais forte que os Estados Unidos tem, então a gente fala, o colapso do dólar vai acontecer agora, e tal, cara, o colapso do dólar só vai acontecer depois de uma grande guerra, depois de uma grande guerra acontecer, tá? Não vai ser fácil assim, os Estados Unidos não vai largar esse osso, caras, os Estados Unidos não é bobo, o dólar é o que eles têm mais de importante, a melhor arma deles não é a bomba atômica, não é o exército dos Estados Unidos, tecnologia que eles têm, não, a melhor arma dos Estados Unidos é o dólar, tá? Então eles não vão deixar essa peteca aí, caras, bom, vão fazer o necessário para poder manter o dólar como hegemonia, como a principal moeda dominante do mundo, tá? É bom prestar atenção nisso, eu estou sempre assistindo as notícias dos Estados Unidos, o que está acontecendo ali, né? Então por enquanto o XY aqui está safe, tá, caras? Cuidado aí com acreditar que a gente vai derrapar aqui, etc. Eu acho que é o momento que isso pode acontecer sim, mas por enquanto aqui agora, ao meu ver, a gente possivelmente fez um fundo aqui para o XY, tá? Começar a perder isso aqui realmente seria bem bullish, né? Para SP500 e o Bitcoin, tá? Então, caras, eu vou estar no grupo VIP Discord hoje, se o Bitcoin romper, eu volto com vocês, hoje está apreensivo aqui, vou acompanhar a fim de semana de perto também, tá? Se o Bitcoin romper e eu estiver na frente de computador, eu inicio uma live a qualquer momento aí para acompanhar com vocês, beleza? Então, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o likezinho para apoiar e a gente se vê aí, dependendo do momento que está sendo preso. Um abraço, vamos ver se o Bitcoin rompe hoje aí, né? Vamos ver, vamos ver, Tchau. Tchau. Tchau.